Boa tarde a todos e a todas. Gostaria de dar boas-vindas às professores, professoras, alunos e alunos aqui presentes, e também no chat no YouTube. Reiniciamos hoje a primeira mesa, ou teremos hoje a primeira mesa do sexto coloque internacional Brasil Império Português. Eu, de antemão, já gostaria de agradecer aqui a participação do professor Fernando, da professora Zoraide, professor Belarmino no evento. Agradecer novamente aos alunos, alunas, professores e professoras que estão no chat pelo YouTube. Passando a breve apresentação dos professores e professoras, temos aqui professor Fernando Martins, da Universidade de Évora, foi graduado na ONL, mestrado na Universidade Nova de Lisboa e doutorado na Universidade de Évora, Zoraide Portela Silva, professora da UNEB, professor Fernando, professor da de Évora, professor Zoraide, tem graduação na UESB, mestrado na UFMG e doutorado na USP, e o professor Belarmino, a graduação na UESB, mestrado na PUC de São Paulo e doutorado na Universidade Federal da Bahia. Vamos iniciar a apresentação com o professor Fernando, um prazer em tê-lo aqui, e vai abordar o tema de as relações luso-brasileiras em tempos de transição 1945-1954. A dinâmica, né, das apresentações vão ser em torno de 25 minutos, e após as apresentações, a abertura para algumas perguntas e questionamentos dos presentes. Então, professor Fernando, por favor. Ok, obrigado. Boa tarde, daqui é boa tarde, quase noite, aí é boa tarde, princípio da tarde. Eu queria agradecer o convite que me foi feito, e portanto dizer que é com muita honra e enorme prazer que estou aqui a participar nesta iniciativa. Eu vou já direto ao assunto. Há aquilo, eu fiz uma pequena alteração na minha apresentação, porque, tendo em conta, portanto, o tempo que está disponível, eu incluí, digamos assim, em termos cronológicos, a minha apresentação. Portanto, vou-me centrar no enviado pós-guerra, nos anos de 45, 46, 47, e depois, na parte das perguntas, do debate, eu posso alargar, digamos assim, a minha informação, posso dar informação, posso produzir alguma análise sobre a fase posterior das relações entre os dois países, entre o Brasil e Portugal, mas obviamente visto, sobretudo, do ponto de vista de Portugal, que é esse o tipo de investigação, trabalho de investigação que eu fiz, sendo que eu devo alertar que nunca fiz uma investigação muito aprofundada sobre as relações entre Portugal e o Brasil. Eu tenho um artigo publicado sobre o tratado de amizade de Portugal e o Brasil de 54, que fiz com um colega, e já há uns anos, e depois as relações entre Portugal e o Brasil interessaram-me, sobretudo, quando da passagem, ou durante a missão do embaixador Petitlano Pereira no Brasil, nos anos 1946 e 47, portanto, foi uma passagem muito breve que ele teve aí pelo Rio de Janeiro, e, portanto, é basicamente este período que eu conheço bem. Enfim, diretamente tenho alguma noção daquilo que foi, como é que foram as relações entre Portugal e o Brasil durante a Segunda Guerra Mundial, mas também devo dizer que a historiografia portuguesa tem um, não tem, quer dizer, estudado de uma forma sistemática e, sobretudo, continuada em termos cronológicos, períodos grandes das relações entre Portugal e o Brasil, das relações político-diplomáticas entre Portugal e o Brasil, nomeadamente no período que vai, enfim, do período de Estado Novo e da Militar, ou seja, desde os finais dos anos 20 e dos anos 30, até princípios, a finais da década de 1960, princípios da década de 1970. Portanto, queria chamar a atenção para essa, para estas limitações da minha, na minha apresentação. Bom, eu, sobre, portanto, as relações luso-brasileiras, num imediato pós-garro, começaria por, enfim, chamar a atenção para o facto de a política externa portuguesa e as relações com o Brasil terem sido muito condicionadas pelo, desde logo, e pela forma como a guerra evoluiu, a Segunda Guerra Mundial evoluiu, nos, a partir de 1943, ou seja, sobretudo a partir do momento em que se dá a queda de Mussolini, a diplomacia portuguesa e a política interna portuguesa ressentem-se muito desse facto e o regime português e Salazar, em particular, que era, enfim, um líder político do governo e do regime, embora não fosse de júri, porque era o chefe do chefe de Estado, mas fosse de facto, começa a considerar duas hipóteses. A primeira é de poder ter que abandonar o poder e a segunda é, que é, de certa forma, contraditória ou complementar desta, é, independentemente de deixar ou não poder, o regime português está a ter que se adaptar a alguma coisa ou que terá que fazer algumas transformações para que possa sobreviver à, ou, à, aquilo que vai ser a evolução da guerra, que parece evidente que será, a partir de 1943, 1944, que será a vitória dos aliados que se vai confirmar. E, neste contexto, portanto, há um conjunto de mudanças, em termos de política interna, em que, por exemplo, a remodelação do governo em 1944 é muito importante, porque é uma mudança governamental que inicia que o regime quer continuar, quer sobreviver à guerra e quer sobreviver à vitória dos aliados e quer sobreviver nesta fase, não dando sinais que se quer liberalizar, mas dando sinais que se quer renovar internamente, portanto, escolhendo o pessoal político mais jovem e, portanto, mais ortodoxo, ou seja, mais próximo daquilo que seria a ortodoxia política e ideológica do regime, e é onde, aliás, as pessoas que são chamadas são mais jovens, mas são elas próprias muito fiéis a se alazar e ao seu projeto político. Portanto, há essa mudança, mas depois, em 1945, por exemplo, o regime, já depois de frente da guerra, dá alguns passos que parecem iniciar, está disponível para fazer algumas aberturas, nomeadamente com a convocação de eleições em finais de 45, eleições legislativas, e em que até, quer dizer, até ao último momento, parece possível que a oposição possa concorrer a essas eleições, o que nunca tinha acontecido e nunca acontecerá até aos anos, a final dos anos 60, já com o Caetano no poder, poderá concorrer e poderá eventualmente até ter hipótese de eleger algum deputado. Isso depois acabou por não acontecer, isso agora não interessa, de qualquer forma é um fenómeno que está relativamente bem estudado, a ortografia portuguesa, mas, portanto, isto quer dizer o quê? Quer dizer que, efetivamente, o governo, por um lado, reagiu ou e o regime reagiram àquilo que é o desenrolar dos anos finais da guerra, por um lado, mas por outro também não só reagiu e reagiu defensivamente, mas também depois tomou algumas iniciativas no sentido de ser, eu próprio, escolher alguns caminhos que podiam, enfim, ser seguidos para resistir melhor e para encaixar melhor essas mudanças que estavam em curso externamente. E que também estavam em curso, obviamente, do ponto de vista interno, ou seja, o regime começa a ser, a partir de 43, 44, muito pressionado internamente para que mude e que eventualmente se liberalize e, portanto, e a última análise até desapareça ou, pelo menos, ou então inicie um processo de transição política. E isso é uma consequência da agitação política e social muito fomentada por dois fenómenos, ou seja, pelo lado, pela inflação e pela escassez de bens e, portanto, pelas manifestações laborais e as greves, quer na indústria, quer nos serviços, quer no mundo rural, portanto, contra a escassez de bens, contra o aumento dos preços, contra o congelamento dos salários ou contra o facto dos salários estarem a ser valorizados muito menos do que aquilo que era a inflação. E isso é muito aproveitado pelo Partido Comunista Português, sobretudo no Sul, em Lisboa, há algumas regiões também industriais norte, nomeadamente na região da Covilhã, e, portanto, esse fenómeno é importante, ou seja, há uma pressão interna para que as coisas mudem e em que os movimentos sociais, de alguma forma, precedem aquilo que é a tentativa de aproveitamento político por parte, nomeadamente, do Partido Comunista, mas depois também os setores republicanos, democratas, os próprios comunistas, etc., também, e até gente que se manifesta insatisfeita com a evolução do regime, também tem a expectativa de que, e pressiona o regime e o governo, portanto, das limitações que são próprias do regime autoritário, e pressiona o regime para que ele mude. De qualquer forma, nós hoje sabemos que alguma coisa mudou, mas muito pouco, há algumas mudanças na legislação, por exemplo, na legislação eleitoral, há algumas reformas constitucionais, por exemplo, de alterar um pouco a política colonial, por exemplo, que é um vetor importante da história portuguesa, depois da Segunda Guerra Mundial, até 1964, e as mudanças da política colonial, por exemplo, começam muito tenuamente em 1945, e sim, mas depois há então a questão externa, e que é a questão de como é que Portugal se vai pressionar num mundo em que a Alemanha e a Itália são derrotadas. Portugal nunca tinha tido uma grande proximidade com a Alemanha, aliás, Salazar tinha manifestado várias vezes essa posição, que era pessoal e também era uma posição política, mas via na sobrevivência da Alemanha, nazi ou não, via duas vantagens, digamos assim, nessa sobrevivência. Uma era só a Alemanha, uma Alemanha forte que garantiria que a Europa poderia enfrentar com o êxito a ameaça comunista, ameaça da União Soviética, e depois também só uma Alemanha forte é que garantiria que a Europa competiria com sucesso num mundo que se previa, caso a Alemanha fosse derrotada, a União Soviética, por um lado, os Estados Unidos da América por outro, emergiriam efetivamente como grandes potências e, portanto, com capacidade para intervir e para terminar o curso político da Europa. E, portanto, neste contexto, aquilo que o regime vai fazer é mais que uma questão de inevitabilidade, por convicção, é, uma vez terminada a guerra derrotada a Itália, aí sim Portugal tinha e o regime tinha uma proximidade grande com o regime de Mussolini, sobretudo com aquele regime que sobrevive até 1943, e que depois, enfim, com a posição de Mussolini, pelo rei e pelo grande conselho fascista. Mas, portanto, nesta nova realidade, o que Portugal vai fazer, o regime vai fazer, é tentar reforçar, portanto, os seus laços com a Grã-Bretanha, o velho aliado, e procurar uma aproximação e um reforço também dos laços de cooperação política, militar e depois também económica e financeira com os Estados Unidos da América do Norte. Salazar era, aliás, como muitos europeus conservadores, um homem que tinha uma grande desconfiança em relação aos Estados Unidos, não via os Estados Unidos como uma espécie de complementaridade ou de prolongamento da civilização europeia, mas via os Estados Unidos como uma realidade completamente diferente daquilo que era a realidade europeia, do ponto de vista cultural, económico, social, político, por aí fora. Mas, independentemente disso, o regime português não tinha alternativa e, portanto, teve que procurar, ainda antes do fim da guerra, modalidades ou mecanismos de cooperação com os Estados Unidos da América, até porque se percebia que os Estados Unidos da América iam ser, entre outras coisas, não só uma potência, como a Palavra vai dizer, sobre aquilo que se ia passar na Europa, mas, sobretudo, a potência, digamos assim, dominante no espaço atlântico. E esse espaço atlântico era vital para os interesses, de Portugal, quer do ponto de vista da metrópole, quer do ponto de vista da relação, portanto, do Portugal europeu, da metrópole com os territórios coloniais, sobretudo os africanos. Mas para além da Grã-Bretanha e dos Estados Unidos, havia depois dois parceiros muito importantes. Um deles era a Espanha, com o qual Portugal manteve uma relação, enfim, conturbada até o fim da guerra, mesmo depois do fim da Segunda Guerra Mundial, mas em que, independentemente das diferenças e das divergências existentes e até da competição que havia entre o governo português e o governo espanhol, o objetivo de Portugal foi sempre tudo fazer para preservar, durante a guerra, a neutralidade da polícia e, portanto, previa disso a neutralidade da Espanha e fez o que pôde. Enfim, a Espanha não foi neutral por causa de Portugal, mas também, mas de qualquer forma, Portugal ajudou a que a Espanha pudesse ser um país neutral ou não beligerante durante a Segunda Guerra Mundial. E, portanto, mas depois, a partir dos finais da guerra, 44, 43, 44, 45, o grande objetivo espanhol da política externa da democracia portuguesa é preservar a estabilidade política em Espanha, e isso está indústriavelmente ligado à continuação, portanto, de franco e do franquismo enquanto regimes dominantes na vizinha Espanha. E é neste contexto também que aparece no Brasil, ou seja, Portugal tinha uma relação importante com o Brasil que foi cultivando na década de 1930 e que é muito importante nos anos da guerra, basta lembrar o papel, por exemplo, muito importante e não é apenas simbólico, que o que é dado ao Brasil, o protagonismo que é dado ao Brasil durante a exposição do mundo português em 1940. E, portanto, independentemente de todas as dificuldades que havia desde logo do ponto de vista, enfim, logístico, material, por causa da guerra, a intenção portuguesa nos anos da Segunda Guerra Mundial é aprofundar as relações entre Portugal e o Brasil. E um dos, enfim, podia-se dizer muita coisa sobre as relações entre os dois países, mas um dos aspectos mais importantes, penso que todos estão familiarizados com essa questão, do ponto de vista dos interesses portugueses e da política portuguesa, era atrair o Brasil para a criação de uma espécie de bloco latino, neutral, que devia, portanto, preservar essa condição de neutralidade durante a Segunda Guerra Mundial e que se queria, e que Salazar queria que se constituísse como uma alternativa, digamos assim, aos outros blocos que se confrontavam na Segunda Guerra Mundial. O primeiro rumo, digamos assim, nesta ideia de Salazar é a beligerância da Itália em 1940, e depois, ainda que a neutralidade ou não beligerância da Espanha tivesse sido preservada até o fim do conflito, o que é verdade é que a entrada do Brasil na guerra é, ou significou para este projeto português, que era mais uma ideia do que propriamente qualquer coisa que tenha sido, efetivamente, materializado. É, digamos assim, um rumo e é uma enorme decepção para Salazar a beligerância brasileira. Não só porque rumo com essa ideia de criar um bloco latino neutral, que incluiria nomeadamente todos os países a sul dos Estados Unidos da América, e depois, obviamente, a Itália, a França de Vichy, a Itália, a França de Vichy, Portugal e Espanha. E, portanto, há aqui, Salazar não se sente propriamente traído, mas sente-se muito desiludido com o facto de o Brasil não ter querido ou não ter podido, nomeadamente Getúlio Vargas, não ter querido ou não ter podido, portanto, enfrentar, portanto, a pressão que os aliados exerceram, nomeadamente os norte-americanos, para que, portanto, o Brasil entrasse na guerra e entrasse na guerra ao lado dos aliados. De qualquer forma, as relações entre Portugal e Brasil recompõem-se na fase final da guerra. Nomeadamente é assinado um fim das acordes da natureza corporal, e, portanto, inclusivamente recordo que no fim da guerra, depois do fim da guerra, uma parte do corposicionário brasileiro que combateu a Itália passou por Portugal, desfilou em Lisboa, e, aliás, foi muito aplaudido pela, enfim, por duas boetas que se deslocaram ao centro da cidade para ver esse desfile, portanto, para felicitarem o Brasil e os seus militares na sua passagem por Lisboa, mas, portanto, de qualquer forma não eram, houve aqui uma espécie de travagem, ou pelo menos não foi possível eventualmente aprofundar mais as relações de Portugal e Brasil, pelo menos nos termos em que Salazar os desejaria, por causa da unigência do Brasil. No entanto, com o fim da guerra, há uma tentativa por parte do governo português, não sei muito bem até que ponto é que isso é uma iniciativa unilateral, ou se, de facto, há ali alguma concordância, há alguma colaboração com o governo e com a diplomacia brasileira, de, portanto, reforçar as relações entre os dois países. E é neste contexto que, até o Teutónio Pereira, que tinha sido embaixador de Portugal em Madrid, aliás, sua experiência diplomática começa em 1938, quando ele vai para representante especial do governo português, portanto, em Salamanca, Burgos, portanto, junto da Junta Governativa de Franca, depois, quando Portugal finalmente reconhece a Espanha Nacional como um governo legítimo de Espanha, ele passa à condição de embaixador, e ele fica até, enfim, até o governo de 1945, fica em Espanha, e depois, ele é talvez, é um dos principais representantes de Portugal no exterior, um dos principais embaixadores de Portugal, é um embaixador político, portanto, não é um embaixador de carreira, é, ou torna-se durante a Segunda Guerra Mundial, ele que já tinha sido secretário de Estado das corporações, que tinha sido ministro do comércio e da indústria, depois em 1938 então vai para a Espanha, e, portanto, ele torna-se, de qualquer forma, quando está em Espanha, no principal, ou num dos principais conselheiros políticos de Salazar, por exemplo, ele tem uma importância muito grande na escolha dos ministros na remunculação de 1944, e, portanto, Teutónio Pereira é escolhido, ou é convencido por Salazar, a deixar Madrid e ir para o Rio de Janeiro como embaixador de Portugal, onde vai substituir um nobre de mel que estava lá desde o princípio da década de 30, e que, de facto, era, ou se tinha transformado num embaixador bastante problemático e relativamente pouco eficaz. Portanto, este desgaste do anterior embaixador e esta escolha de Teutónio Pereira para, enfim, reanimar as relações entre os dois países é um sinal claro de que o Brasil é uma prioridade na diplomacia e na política externa na portuguesa. Agora, o que acontece é que Teutónio Pereira, quando é convencido a ir, é nomeado, ou escolhido pelo governo português para ir para o Rio de Janeiro, dá-se, portanto, a queda do Estado Novo no Brasil, o Teutónio de Vargas é afastado, há um ambiente de grande instabilidade e incerteza política, que pelo menos se estende até o princípio de 1946, e, portanto, as circunstâncias em que Teutónio Pereira começa a preparar a sua missão no Rio de Janeiro, e aquelas que ele vai encontrar no princípio em janeiro, no dia 5 ou 6 de janeiro de 1946, quando chega ao Brasil, são completamente diferentes. E, portanto, aquele regime relativamente previsível, autoritário, centrado, muito centrado na figura de Getúlio Vargas, pelo qual, aliás, Salazar nutria admiração e respeito. Portanto, essa realidade desaparece e aquilo que o Teutónio Pereira vai encontrar é um ambiente político muito fluido, que se vê quer no funcionamento do governo, quer naquilo que são as suas linhas gerais da política externa, do governo brasileiro, mas depois também um ambiente muito fluido, um ambiente político muito fluido fora do governo, ou seja, com a escolha da eleição de Assembleia Constituinte, com a sua formação, com os debates que ele depois vai assistir, um ambiente que lhe é muito hostil na imprensa, onde os jornais sistematicamente o criticam e o acusam, portanto, de ser pro-nazi ou para o ser fascista, inclusive chegam a chamar o Herman Hesse português. Portanto, o Teutónio Pereira vai ter muita dificuldade, pelo menos na primeira fase da sua estadia no Brasil, em, digamos assim, por um lado, aplacar as críticas, que é algo, perceber natureza e o alcance não só dessas críticas, mas também da agitação política e social com que é confrontado, para depois, então, tentar, pelo menos se não, dar os passos que à partida teriam sido antecipados em Lisboa, mas que depois não acabam por não se concretizar e que sejam no sentido de melhorar e de estabelecer uma nova relação com o Brasil neste contexto do mundo pós-guerra, em que Portugal queria, a diplomacia portuguesa queria deixar de estar apenas dependente, ou sobretudo dependente dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha, e, portanto, queria encontrar novos parceiros e o Brasil seria esse parceiro. Mas, portanto, a situação de indefinição política que se encontra no Brasil, aquilo que faz é com que o Teutónio Pereira acabe por ter um papel muito apagado e de não ser capaz de, porque não tinha qualquer possibilidade, aparentemente, portanto, de pôr em prática aquilo que seria a agenda política e diplomática portuguesa. Agora, o que é que, então, nestes dois anos que fica incompletos, que fica no Brasil, portanto, 46 e 47, o que é que ele vai fazer? Bom, ele vai, fundamentalmente, ter que lidar, portanto, como eu disse, com as críticas que são feitas à sua pessoa e ao regime português, quer no pós-guerra, pelo facto de manter uma ligação, portanto, quer política, quer ideológica, aos princípios do autoritarismo, do corporativismo, do fascismo, e, portanto, o regime é apresentado sistematicamente, ele também, como uma figura do passado, ou seja, e até associado ao regime que, também ele autoritário, que tinha sido posto no Brasil em outubro de 1945, portanto, há um combate sistemático contra esse discurso que surge muito na imprensa, mas, por exemplo, também depois é feito na Constituinte, em alguns momentos, contra Portugal e contra o regime português. Ele, aliás, vai ter muita dificuldade em lidar com a questão da liberdade de imprensa, que era uma situação que não existia em Portugal, com a qual ele não conviveu em Espanha nos anos em que lá esteve como embaixador e, portanto, de repente ter-se de confrontar com essa realidade, é para ele, não é uma novidade absoluta, porque ele tinha conhecido o fenómeno da liberdade de imprensa entre 1920 e 1921, que é quando ele iniciou a sua atividade política no individualismo britânico e até 1926, mas, enfim, teve que se adaptar, porque não lhe correu mal, a reação, eu consigo, de alguma forma, aplicar as críticas que são feitas quer Portugal, quer ele próprio, quer ele próprio embaixador. Ele tem muita dificuldade também a encontrar, quer dizer, pontos, fazer pontos com o governo, com o Itamaraty, com os ministros, que são dois, talvez, quando ele está aí na embaixada no Rio de Janeiro, e, portanto, aquela confusão política, a instabilidade política permanente, se são palavras dele, perturbam muito, digamos assim, a sua ação e até, enfim, implicam muito com aquilo que era a sua natureza. Portanto, há aqui, depois também tem que lidar com a questão da oposição ao regime português de portugueses e feitos pela comunidade portuguesa radicada no Brasil, e ele aquilo que tenta fazer é, digamos assim, isolar esses setores e essas personalidades e, portanto, criar ou reconstruir na comunidade portuguesa no Brasil, desde São Paulo ao Rio de Janeiro até às regiões depois do Nordeste, ou, por exemplo, da Amazônia, Manaus, onde ele vai, ele visita praticamente os núcleos mais importantes da comunidade portuguesa no Brasil, o que ele vai conseguir fazer é novamente atrair essa comunidade portuguesa para o seio do regime e para o apoio ao salazarismo, mas, de qualquer forma, também é uma questão que o vai preocupar e que ele vai ter que enfrentar e é um problema que ele terá que resolver. Há depois uma questão também muito importante, que é o debate na Constituinte no Brasil, ao qual ele vai assistir com horror, diga-se, porque ele não era um democrata e não... Era muito crítico, obviamente, da democracia, do regime de partidos e da instituição parlamentar, pelo menos em alguns países, e era ou em Portugal, ou em todo o sul da Europa, e era também, obviamente, um país como o Brasil. Mas o que é interessante é que ele, para além de criticar, enfim, o que eu considero ser o menor de confusão, é na vida política partidária brasileira, com a multiplicação de partidos, com a entrada e saída de personagens mais ou menos conhecidos, o papel que ele considera exagerado, que os sindicatos desempenhavam, etc. Mas há uma coisa que é particularmente interessante e que o preocupa muito e que ele vai descrevendo na correspondência que envia para Portugal, e que é o debate que a certa altura se coloca na Constituinte sobre se Portugal... Perdão, se a língua que se fala no Brasil vai continuar a ser o português ou se vai passar a ser o brasileiro. E essa é uma questão que ele acompanha com grande preocupação, porque interpreta essa possibilidade, que é colocada por alguns pecados, mas que depois acaba, enfim, por não ser aprovada, como um sinal claro da perda, não só de influência, ou nem sequer sobretudo de influência de Portugal no Brasil, mas fundamentalmente como um sinal de que há, de facto, no Brasil e em grande parte a classe política brasileira, e não apenas nos setores da oposição, enfim, mais à esquerda, mas também à direita, nos meios mais conservadores, uma enorme antipatia e uma rejeição daquilo que é Portugal e daquilo que é português, digamos assim. E, portanto, embora essa proposta de transformar, de criar uma língua brasileira, que passaria a existir na Constituição, o Tietânio Pereira é um homem que sistematicamente vê nas notícias e nas críticas, por exemplo, que são feitas nos jornais a Portugal e aos portugueses, e às vezes até à própria comunidade portuguesa no Brasil, um sinal claro da dificuldade que os portugueses e Portugal, a cultura portuguesa, os interesses económicos portugueses, os interesses públicos portugueses têm para ser afirmado no Brasil, porque, segundo ele, o Brasil é um país que globalmente rejeita Portugal e rejeita tudo aquilo que é português, e, portanto, ele vê essa hipótese de o português ser substituído enquanto liga pelo brasileiro como um sinal claro desse fenómeno. E, portanto, ele, aliás, até aponta outros exemplos, mas, portanto, fala incluiramente em situações de discriminação. Vê também, por exemplo, numa revisão à Lei da Nacionalidade Brasileira e a tentativa de posição dos portugueses que estavam no Brasil, a possibilidade deles não poderem manter a nacionalidade portuguesa, caso quisessem adotar a nacionalidade brasileira, também como um sinal claro de, portanto, de rejeição daquilo que é português e dos interesses de Portugal no Brasil. E, portanto, todas estas questões, digamos assim, são interessantes. Aliás, Teutónio Pereira é um homem que, no Brasil, rejeita, nomeadamente no Rio de Janeiro, rejeita praticamente tudo, quer dizer, rejeita o clima que acha insuportavelmente quente e úmido, rejeita, quer dizer, aquele fornozinho da vida brasileira, quer dizer, faz-lhe confusão não só a liberdade de imprensa e a profissão dos jornais, mas também que ele considera a profusão de, como nós chamaríamos hoje, de boatos, de fake news, não é? Faz-lhe confusão também o facto do Brasil e o Brasil no Rio de Janeiro ser uma sociedade mestiça, com uma grande mistura, entre aspas, de raças e de pessoas com origens muito diferentes. Escandalizou, por exemplo, a questão da inflação e do nível de vida, ou do custo de vida no Rio de Janeiro, que é qualquer coisa que ele considera incompreensível, tendo em conta aquilo que é a realidade económica e social brasileira. E, portanto, de alguma forma também que o Tónio Pereira representa, quer dizer, é o homem errado no local errado, à hora errada, porque ele também representa, de alguma forma, aquilo que é a rejeição do Brasil por muitos portugueses, quer dizer, que é um fenómeno que também existiu e, eventualmente, com certeza, continua a existir. E, portanto, há aqui, de facto, um erro de casting, portanto, em que tudo, de alguma forma, correu mal nesta missão de Pedro e Tónio Pereira. E, nesse sentido, portanto, eu agora com isto termino, não quero estar a alongar mais. Ele, quando regressa, antes de regressar a Portugal, mas quando é evidente que ele vai regressar a Portugal, para depois seguir para os Estados Unidos, onde vai ser embaixador em Washington, até o princípio de 1950, e aí, assim, sentir-se-á feliz e útil, enfim, que o Tónio Pereira, de qualquer forma, tem uma visão ambivalente da sua passagem pelo Brasil. Ou seja, por um lado, ele considera que, de facto, foi um tempo perdido, não fez nada de útil, comparado com aquilo que, por exemplo, tinha feito, nos cerca de sete anos que tinha estado em Espanha, inclusive, queixa-se muito da distância em relação a Lisboa e do facto de, a partir de 1946, com a sua ida para o Brasil, independentemente de ele depois ter vindo aqui a Portugal algumas vezes, Salazar ter deixado de lhe dar importância e ter deixado de o ouvir em questões de quer política internacional, que é, sobretudo, política interna. Mas, por outro lado, ele, há de tudo, também via alguns aspectos positivos na sua missão, nomeadamente por ter conseguido, provavelmente mais por demérito daqueles que o atacavam do que por mérito daqueles que, por mérito próprio, mas conseguiu estancar, quer dizer, aquela ofensiva anti-portuguesa e anti-salazarista que era muito evidente no ano de 1946, conseguiu, de facto, tornar mais coesa e mais próxima do regime a comunidade portuguesa emigrada no Brasil. Aliás, ele faz um trabalho exemplar que é praticamente, ele foi a todos os núcleos mais importantes da comunidade portuguesa no Brasil, visitou, esteve com eles, ele era um homem muito afável, muito carismático, com uma forte presença e, portanto, isso também é importante para perceber porque é que, independentemente de haver uma maior ou menor simpatia por o Salazar e pelo Salazarismo junto à comunidade portuguesa, ele tem um papel importante. Mas, para além disso, não há, quer dizer, nada a destacar, nem nada a que mereça, quer dizer, ser assinalado para se dizer que, bom, estes dois anos, que há a partir de que deveriam ser muito importantes na evolução das relações políticas e diplomáticas em Portugal e Brasil, na verdade, pouco ou nada aconteceu, ou seja, foram dois anos perdidos, não totalmente perdidos por causa, enfim, destes factos que eu pontei, ou seja, estancar o anti-salazarismo e um certo tipo de portuguesismo no Brasil, tornar mais coesa e mais amiga do regime da comunidade portuguesa no Brasil, mas, para além disso, não é nada de muito relevante. E assim vai continuar, só para esticar, um pouquinho a conversa até aos anos 50, até à meados da década de 1950, e o que é verdade é que assim vai continuar até 1953-54, quando então já com Getúlio Vargas de regresso ao poder, vai então ser possível, enfim, redigir, negociar e depois redigir e aprovar o Tratado dos Obras Ideais de Amizade em Consulta, e que é um marco importante nas relações entre os dois países. Mas ainda assim, aliás, como o próprio Salazar na altura reconhece, do Brasil vinha sempre muito pouca coisa, como dizia ele, e, portanto, era o documento possível, do ponto de vista português, era um documento importante, porque era um testemunho público, digamos assim, de uma aproximação entre Portugal e o Brasil, num contexto, enfim, de guerra fria, em que Portugal também tentava ser de um relativo isolamento em que se encontrava, e, portanto, mas, enfim, depois podemos falar disso um bocadinho mais para a frente. Espero que tenha sido útil e que o meu português aqui de Portugal não tenha sido uma grande objeção à compreensão daquilo que eu estava a dizer. Obrigado. Agradeço ao professor Fernando. Acredito que a língua não foi nenhum empecilho, né? E nós passamos agora para a professora Zoraide Portela Silva, da UNEB, com a comunicação, ficção e história nas narrativas de Luandino Vieira. Professora, por favor. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todas, todos e todes. Cumprimento à mesa, professor Fernando Martins, professor Belarmino Souza e o professor Roque Felipe. Agradeço ao convite feito pelas professoras Avanete e pela professora Grace. O meu trabalho, esse trabalho de pesquisa que eu venho desenvolvendo há algum tempo. Eu sou professora da UNEB, do Campo 6, professora de literatura afro-brasileira e literaturas africanas de língua portuguesa. Trabalho a partir da lei 10.679. E a UNEB foi a primeira universidade a implantar as políticas públicas. E nesse processo eu começo a estudar, né? E vou estudar as literaturas africanas de língua portuguesa. Basicamente as literaturas ligadas a Angola e Moçambique. Eu vou começar aqui a minha fala pedindo licença a vocês para eu ler um texto aqui. A pergunta no ar, no mar, na boca de todos nós. Luanda, onde está? Silêncio nas ruas, silêncio nas bocas, silêncio nos olhos. Mano não pode responder. Tem de vender, correr à cidade, se quer comer. Mano dos jornais. Luanda, onde está? As casas antigas, o barro vermelho, as nossas cantigas, tratou derrubou. Manarosa peixeira, que tandeira Maria. Mostrar o coração, Luanda está aqui. Canção para Luanda, Luandino Vieira. Eu costumo dizer que tem uma coisa que me deixa bastante orgulhosa, é perceber que a visibilidade desses países africanos de língua portuguesa veio através da literatura. Escritores como Agostinho Neto, Pepe Tela, Luandino Vieira, José Craverinha, Boaventura Cardoso, Cucino Fortes, Aldo do Espírito Santo, esses escritores tiveram na vanguarda da luta pela independência dos países. E eles fizeram a literatura como instrumento muito poderoso, onde convergia a luta e o sentimento que alimentaram o processo de independência. Mas penso que é importante demarcar que a literatura desempenhou um papel muito importante nesse processo. E os estudos africanos foram alimentados pela força que as literaturas demonstraram. Eu trabalho aqui, eu gostaria que... Por favor, Larissa, você pode colocar o primeiro slide, esse slide, por favor. Eu desenvolvo um trabalho com algum desses romances. Aí eu trabalho com a ficção e história na obra de José Luandino Vieira. Esse primeiro romance, A Vida Verdadeira de Domingos Xavier, é Noza do Marco Lusso, O Livro dos Rios, O Livro dos Guerrilheiros e Papéis de Prisão. O análise que eu vou fazer aqui agora à tarde é sobre A Vida Verdadeira de Domingos Xavier e Papéis de Prisão. Luandino, ele é um escritor, ele foi um escritor combatente pela independência de Angola e devido às suas ligações políticas, ele foi preso pela primeira vez em 1959, no chamado Processo dos 50, em que muitos escritores, intelectuais ou políticos foram presos e condenados por suas expressões, colocar em perigo a unidade da nação portuguesa. Ele foi liberado logo um mês após essa primeira prisão, mas ele não teve a mesma sorte quando ele foi preso em 1961, ano que ele foi detido em Lisboa, em consequência da sua adesão ao MPLA. Ele foi mantido na prisão, onde estava também a data Agostinho Neto, e dias mais tarde foi levado para Luanda, onde passou por três estabelecimentos prisionais, pavilhão prisional da PIDE, cadeia do Comando Central da Polícia de Segurança Pública, cadeia com a Marcã de Luanda, antes de seguir para o campo de concentração de Chambon, em Tarrafal. E ele foi acusado, naquele processo, ele foi acusado no artigo 141, número 1 do Código Penal de 61, de ser um elemento perigoso para a segurança externa em tentar, por meio violento ou fraudulento, separar a mãe pátria ou entregar a país estrangeiro toda a parte do território português. E ele deixou Tarrafal depois de oito anos, e um dos companheiros de Luandino, o Carlos Averdosa, ele afirma que foi uma farsa montada para a condenação dos réus, porque não havia dúvidas de que o salazarismo queria os brancos fora de qualquer movimento de emancipação. E aí, depois da independência, depois que ele sai da cadeia, depois de 14 anos, ele empenhou na reconstrução do seu país, exercendo funções ligadas à televisão e ao cinema, foi membro fundador e secretário-geral da União dos Escritores Angolanos, desde a sua fundação até 1992. Em 1993, ele seguiu para Portugal e fixou-se em Vila Nova de Cerveira, onde reside até hoje e prossegue a sua atividade literária. Eu gostaria que você passasse aí, Larissa, para o outro slide, por favor. Eu trabalho com A Vida Verdadeira de Domingos Xavier, e aí ela nos apresenta, essa narrativa, uma releitura ficcionalizada da história, e ao mesmo tempo faz uma reflexão crítica da opressão colonial, fortemente testemunhada pela violência com que agia a polícia de colonização, nos fins da década de 1950 e de 1960, quando o governo Salazar intensificou em Luanda a vigilância aos intelectuais e ao povo simples através da instalação da PIDE. Pode passar para o próximo, por favor. E a narrativa de Domingos Xavier, ela é, essa narrativa aqui, ela tem dez capítulos. Esses capítulos, no primeiro, Domingos Xavier, ele é o protagonista. No primeiro capítulo, ele é preso. E dentro dessa narrativa, são destinados três capítulos para ele. Em seguida, eu costumo dizer que essa narrativa, ela parece que são dez atos. Então seria, no primeiro ato, ele é preso. No segundo ato, ele conta quem é. No terceiro ato, Maria sai à procura, à procura do homem, que ela não sabia em qual cadeia ele estava preso. E quando ela chega em Luanda, ela é recebida por alguns companheiros de luta, que fala com ela para ela ir procurar, que eles tomaram conta da criança. No quarto ato, do quarto ato até o nono ato, o Domingos Xavier é torturado. Então há um processo de tortura em toda a narrativa, do quarto até o nono. No penúltimo ato, que é o nono, ele morre. E no décimo ato, está tendo uma festa com todos os personagens, e há o som do Nigola Ritmos. E aí eles avisam que o tratorista, que o Domingos Xavier, foi morto. E aí nesse momento, alguns dizem, mas a gente poderia parar a festa, porque o nosso companheiro foi morto. E aí eles dizem, mas o Domingos Xavier, ele agora é o nosso herói, porque ele não deletou, ele não contou, mesmo torturado até a morte, ele não disse o que a polícia queria saber. Pode passar aí para o outro, por favor. E aí a discussão que eu faço é a seguinte, é saber até que ponto o discurso do historiador e do escritor de ficção se sobrepõe, se assemelha ou estabelece correspondência entre si. E a partir de White, e o outro é narrativas que são, ao mesmo tempo, não originarem sua dependência em relação aos intertextos do passado. E uma grande... Quando eu comecei a trabalhar com os livros do Luandino Vieira, eu tive que fazer um aprofundamento em relação à história, à história de Angola. porque os contextos, sempre o contexto dos seus romances, desde a vida, desde esse aqui, a Noz, o Marco Lusso, o Livro dos Rios, o Livro dos Guerrilheiros, ele traz sempre os elementos da história. E para a gente entender esses elementos, a gente tem que, muitas vezes, buscar na história esses elementos para a gente poder entender a parte literária. Pode passar aí, por favor. O próximo. Deixa eu pegar aqui para ler, porque está ficando um pouco... Está cortando. E nessa noite o povo viu Domingo Xavier... Ah, melhorou agora. E nessa noite o povo viu Domingo Xavier sair ainda abotoando as calças, olhos quase fechados pelos faróis da carinha. Arrancada a pancada de dentro da cubata, com Maria aos gritos e miúdo Bastião, berrando, acordado. Dois cipaios agarraram o tratorista, enquanto um terceiro ia dando socos e pontapés. Domingo Xavier, homem alto e magro, se curvava muito em defesa institiva e tentou, ainda uma vez, correr para a companheira, mas o aspirante rápido lhe bateu com a coronha da pistola na nuca. O cipaios agarrava-lhe os braços e nas pernas atirava com ele para cima da carroceria. Então, ao avançarmos à leitura do romance, o personagem Domingo Xavier foi capturado e o seu sofrimento até chegar no espaço da cadeia. Ele já foi sendo torturado no caminho até a cadeia. E sabemos que a PIDE é amplamente conhecida como o órgão que usou a tortura como meio de conseguir informações. E Domingo, sob tortura, fica feliz por recusar a delatar os seus irmãos angolanos sob suspeita de envolvimento na luta de libertação num processo sumário de condenação à morte. E aí, mesmo após todo esse processo de violência que ele sofreu, ele resistiu. Ele não entregava, ele não dizia quem era a pessoa que o cipaios lá estava querendo que ele dissesse que estava por trás. A personagem, apesar da violência sofrida, mantém-se seguro da sua convicção e, desde o princípio, toma uma postura heróica, mantendo-se fiel aos seus companheiros ao suportar os açoites e a tortura como agia a polícia portuguesa. Pode passar, por favor. Aquele corpo dourido, todo ferido, já não lhe pertencia. O que era dele, o que ele guardava. Isso nunca eles iam saber. Jurava, cerrava os lábios feridos, contraindo nas dores provocadas pelos cortes inchados. E aí ele resiste, o Domingo Xavier, ele resiste até a morte. E aí, nesse sentido, as cenas de violência vão sucedendo na narrativa inteira. E aí tem um momento que o personagem Domingo Xavier promete a si mesmo que, em nome da sua terra e da sua família e de seus irmãos negros, resistiria e não delataria os seus. Ele estava pronto para arcar com qualquer consequência, até mesmo a morte. Domingos, ele se mostra resistente, ainda quase morto. E aí, no outro momento... Pode passar, por favor. Na narrativa A Vida Verdade do Domingo Xavier, encontramos marcas do que Fanon descreve como sendo o colonialismo que, para ele, é a violência em estado natural e só pode inclinar diante de uma violência maior. E aí, todos eram trabalhadores, eles trabalhavam em uma fábrica. E aí, tem um momento que Luandino coloca que ele trabalhou, ele trabalhou nesse mesmo lugar durante dois anos, e essa personagem, Domingos Xavier, existiu. O nome não era esse, mas essa personagem existiu. E aí, algumas pessoas chegam a dizer que é um romance autobiográfico, mas, na verdade, eu não digo que é um romance autobiográfico, porque no processo, logo depois que a gente vai ver os papéis de prisão, que é o processo que Luandino passa, os 12 anos preso, e a maioria, a grande parte da sua obra, ele fez na cadeia. E aí, assim, tem alguns elementos da narrativa que ele faz uma mistura. Às vezes, você não sabe se o personagem que ele está colocando, esse personagem, é um personagem ficcional ou é um personagem real. Na verdade, trata de uma ficção, mas, às vezes, ele coloca dentro da sua narrativa o nome é Agostinho Neto e coloca o nome de um outro escritor. E aí, em algumas entrevistas, ele coloca que ele não quis mudar o nome desses personagens, que ele trata dessa questão da vida real, ele pega alguns elementos da vida real para levar para a ficção, ou seja, ele ficcionaliza esse texto a partir de elementos que ele encontrou e que ele vivenciou no momento das lutas por libertação de Angola. Pode passar aí, por favor. E aí, o Domingos Xavier, nesse processo, quando ele está preso, ele recebe um bilhete, né? E dentro desse bilhete, porque tinha um outro, o Timóteo, que também era um companheiro dele, estava preso na outra cela. E dentro do café vem um bilhete e dentro do bilhete tem escrito o seguinte, coragem, companheiro, não fales nada, não sabe nada, coragem. E aí, esse bilhete, ele engole, ele come o bilhete para que não tenha provas. Então, acontece, esses laços de solidariedade tácita por parte dos personagens colonizados, ao longo da narrativa, demonstra a cumplicidade entre os pares, pois homens e mulheres para mobilizar o povo para a luta, para acabar com o sofrimento, com a miséria, com as bofetadas, os pontapés, o trabalho forçado. Pode passar, por favor. O romance de Luandino, ele funciona como um corpo coletivo, representado pela gente do Sambizanga, corpo metanomizado na figura do operário Domingo Xavier, com os índices simbólicos como sejam a existência e uma vivência comuns, a um espaço comum, terra de origem e culto dos mortos, o mito da morte heróica do resistente. Então, o Domingo Xavier, após a sua morte, ele fica, essa imagem, como o herói. Então, fica essa imagem para o coletivo como o herói. Pode passar, por favor. E aí, como eu coloquei para vocês, na última parte, que já é o ato 10, que é o capítulo 10, está acontecendo uma festa, e aí eles chegam, um companheiro, e diz assim, irmãos angolanos, um irmão veio dizer, mataram nosso camarada. Se chamava Domingo Xavier e era tratorista. Nunca fez mal a ninguém, só queria o bem de seu povo e da sua terra. Fiz para esta farra só para dizer isto, não é para acabar, porque a nossa alegria é grande. Nosso irmão se portou como homem, não falou os assuntos do seu povo, não se vendeu, não vamos chorar mais a sua morte, porque Domingos Antônio Xavier, você começa hoje a sua vida de verdade no coração do povo angolano. E aí, o Domingos Xavier, nesse processo aí, ele fica, como um herói. E esse romance, ele foi escrito em 57, antes de Luandino entrar na cadeia. Esse romance, ele foi publicado, mas com pseudônimo, não foi colocado o nome de Luandino. Só bem depois, bem mais tarde, é que foi publicado, e aí foi explicado por que que naquele período usou-se o pseudônimo, porque Luandino já estava preso. Esse romance, ele também virou um filme, que é o nome do filme Sambizanga, e foi da Sara. E Sara morreu, o ano passado, de Covid, depois, além desse filme, Sambizanga, ela, vários filmes que ela fez a partir de narrativas de escritores angolanos. Pode passar, por favor. E aí, esse outro, esse outro livro, que é este aqui, Papéis de Prisão. Esse, esse, esse outro livro, que é um trabalho que eu estou desenvolvendo agora, eu tenho, três alunos com, da PROAF, que é o Projeto de Ações Afirmativas, esse livro, ele tem mais de 1.050 folhas, ele é dividido em apontamentos, diário e correspondência. Foi organizado por Margarida Calafete Ribeiro, Mônica Silva e Roberto Veste. Nesse processo da, da, da feitura desse, por os papéis, pelo próprio nome, Papéis da Prisão. Tem uma entrevista, no final desse livro, tem uma entrevista que Luandino, ele conta, como foi que ele chegou a juntar esses papéis, porque, na verdade, era, foi, era bastante vigiado, mas tinha uma forma, ele mandava cartas para a sua família, porque quando ele foi preso, o seu filho era bebê e ele continua, mandando cartas para a sua família. Pode passar aí, por favor. E aí, tanto o, o meu argumento, que é tanto a vida verdadeira de Domingos Xavier, quanto papéis de prisão, parte desse entrelaçamento entre ficção e história. a partir de Mignolo diz, problematiza a questão da separação entre veracidade e a ficção, ao perceber que em um romance poderão existir dois tipos de enunciados, então existe o enunciado literário e o enunciado histórico. Não é que a gente consiga, dentro do romance, você dizer assim, agora eu separo o literário do histórico. é como se esses dois enunciados estivessem imbricados, o literário junto com o histórico. A relação, portanto, entre o ficcional e a verdade não se estabelece necessariamente pela negativa, porque o ficcional não implica mentira, mas pela própria natureza das convenções. Então, por muito tempo, a gente ouvia dizer que o ficcional estava ligado à questão da mentira e a história ligada à questão da verdade. Então, o escritor não tem que ter essa questão de dar conta de uma verdade, mas, na verdade, ele ficcionaliza esses aspectos reais da sociedade. Pode passar, por favor. Então, o papel de prisão apresenta como material indispensável para se pensar as relações entre literatura e história frente a eventos extremos, modo de individuação e trajetória de escrita na produção de um projeto político literário, além das intersecções entre narrativa e guerra nos espaços da língua portuguesa ao longo do século XX. Então, esse papel de prisão é um livro, alguns chamam de diário ou apontamento, mas o Luandino escrevia dentro de um processo do cotidiano, todos os dias ele escrevia. E chega um momento que ele, dentro da cadeia, as portas já ficavam, eles, depois de muito tempo, já tinham determinada confiança, mas, mesmo assim, esses papéis eram todos escondidos. lá na Lida ele conhece uma senhora que eles plantavam, criavam galinhas, e aí ele sempre dava presente, chegava alguma coisa que ele recebia, ele dava presente a essa senhora. E aí ele pediu para essa senhora, conversou com ela, se ela poderia guardar um material. Aí sempre no Natal, quando ele pegava e arrumava um balaio e colocava os presentes para mandar para ela, aí ele colocava embaixo o material. E aí ele dizia para ela e colocava, quando passava, os pais pediam para ver, olhavam e falavam, não, pode ir. Já tinha uma determinada confiança. E aí ele pediu para ela que ela guardasse todo esse material, que quando, se ele saísse da cadeia algum dia, ele pegaria esse material, mas se não, que ela queimasse todo esse material. E aí, quando ele consegue, ele sai, aí ele vai na casa dela e aí pede esse material e a partir daí ele começa a juntar esse material de papel de prisão e aí foi esse grupo, foi esse livro, ele foi publicado em 2015 pela editora Caminho e eles organizaram e Luandino junto dessa organização. E aí pegou todo esse material e é um material bastante rico, se vocês depois tiveram a oportunidade de ver o pessoal que mora em Portugal, eu acho que consegue esse livro. Pode passar aí, por favor. então, ele diz que em uma entrevista ele diz o seguinte, que na verdade ele não chama o papel de prisão de livro, ele diz que são 12 anos da vida de uma pessoa. Nos papéis, o ato de doação do autor fica perceptível no paratexto introdutório, por ele assinado. Aqui estou e se publicam. Através desta curta frase, o escritor assume-se responsável e disponível, não se tratando do sacrifício do corpo ou da vida. A publicação de escritos íntimos, como memórias, confissões ou diários, é sempre um ato de exposição e, por isso, de entrega, por vezes, desconfortável e que corajosamente se submete a quem escreve. Então, hoje, o Luandino está com 85 anos e ele participou de toda a organização desse material e o maior sonho dele é que esse material fosse publicado em vida e foi publicado. Pode passar aí, por favor. E aí, o longo confinamento. E aí, ele também na entrevista e no livro ele coloca que ele ouvia as torturas. Ele não foi torturado. Ele não foi torturado fisicamente. Ele foi torturado de várias formas, mas ele não teve torturas físicas. Então, ele ouvia do outro lado da cela os seus companheiros sofrendo torturas físicas. Continuaram as torturas tendo a espancar o moço das três menos até dez, até as quatro horas. Não sei, nem sei como almocei. Era berros horríveis e mesmo assim parecia que eles tinham posto um lenço na boca porque chegava abafados. Estive quase a vomitar o almoço. O estômago recusa-se a digerir e cada vez mais me sinto pior. Terei ainda que aguentar isto muito tempo? Ficarei a mesma pessoa? Às vezes, tenho medo de perder a cabeça, de enlouquecer. Pensando na tristeza desde ontem, naquele súbito sentimento de solidão total, descobri que foi devido a uma coisa a que Ká me contou. Então, Ká, ele utilizava essa inicial, Ká era a companheira dele que tinha ficado e ele tinha muito medo das cartas que ele mandava porque todas essas cartas eram lidas, eram observadas para ver se essas cartas podiam sair. E as cartas que ele recebia também, muitas vezes ele recebia a carta totalmente cortada porque quando essa carta chegava dentro da prisão era passada por uma revisão para ver o que ele poderia ler e o que ele não poderia ler. De maneira geral, nós podemos dizer que são incontestáveis as relações de embricamento entre literatura e história, assumindo-se a especificidade inscrita no texto literário como a escrita da nação, não mais na perspectiva nacionalista, instituindo-se a literatura angolana como a escrita de ruptura, na medida em que veicula um discurso ficcional que não se limita a reproduzir os fatos que a história oficial registrou, mas que possibilita a constituição de uma contramemória, porque dá voz à tomada de posição perante o que se passou e se gravou tão profundamente nos corpos de seus atores. Na apresentação dos papéis de Luandino, Calafete Ribeiro e Roberto Veste, eles ressalvaram logo nas primeiras páginas a natureza diversa dos textos que acompanham o objeto. Então ele diz que não só são diários, são estilhaços autobiográficos, esboços de romances, ecos de cartas, tons confeccionais, rastro de poemas, canções, anedotas, ensaios. Então ele, a Margarida, né, Calafete e o Roberto Veste diz o seguinte, que há uma junção de vários gêneros, então ele não poderia dizer que aí é só um diário. Testemunhando os anos de vivência do escritor no cárcere, os papéis superam o campo de testemunho individual, sugerindo à história angolana a representação de um campo, espaço e momentos coletivos, resultante de um período histórico limite. Importa-nos, por isso, verificar de que forma os papéis podem ser úteis à historiografia angolana, além da explícita utilidade que apresenta para os estudos literários dedicados à obra do autor. Não apenas pelas referências biográficas que inclui, mas sobretudo pelos fragmentos metaliterários nos quais o Landino trabalha a sua obra e identidade de escritor. Os papéis são prova da preocupação do escritor com a história de Angola, assim como toda a sua produção literária daquela geração e da anterior. Isso é da geração de Agostinho Neto, Viriato da Cruz, Antônio Jacinto, cabendo nela, obviamente, Mário Pinto de Andrade, construir a história dos homens e das mulheres de Angola. Era para o escritor uma tarefa imperativa, encarada quando dever incluído na luta. Pode passar aí, por favor. No lançamento, ele diz que o Tarrafal é a prisão em mim. Então, o campo é o normal, o campo de concentração, fiadas duplas de arame farpado com outras traversais, guaritas com sentinelas armados nas esquinas, cão, luzes e barracas. Enquanto as prisões de Luanda, o que funcionava era o sentimento nacional, porque o inimigo estava no exterior e, portanto, nós estávamos ali naquela comunidade nacional, no Tarrafal não havia o inimigo exterior, há o mar e o inimigo. Na explicação de Luandino, vemos como a experiência de exilo se alia à experiência de campo. No Tarrafal, enquanto não cheguei a Tarrafal, eu estava preso, eu não estava exilado. Na parte dos papéis que diz respeito a Tarrafal, fica evidente que estou exilado. O nome de José Luandino, pode passar, por favor. O escritor une ao coletivo. Não sei se a escrita era uma evasão, se era um ato de afirmação. Uma coisa que posso dizer é que havia uma determinação em ser fiel a esse projeto. Não era ser um grande escritor, mas era, através da literatura e de minha formação como escritor, contribuir para a independência de Angola, num sentido muito amplo da independência. Então, o nome de Luandino aponta para um testemunho anônimo, para um dos maiores escritores da literatura angolana e das literaturas de língua portuguesa. Fundador da sua prosa literária, segundo vários críticos, como Hélder Garmes, só depois da constituição dessa rede de relações sedimentadas na obra de José Luandino é que puderíamos falar, de fato, do irmão sangolano. Essa referência literária é a assinatura, a assinatura remeterá à leitura interpretativa, mais uma vez, para o campo da literatura, condicionando e fazendo chocar com o título que havia apontado na direção contrária, isto é, para o factual e que é a mistura em seguida com o literário novamente devido aos sintágonos presentes no subtítulo. Pode passar. Então, pode tirar, por favor. Eu agradeço pela atenção. Então, esse material que eu estou terminando ainda, a gente ainda tem mais dois anos de pesquisa, é um material muito amplo. Então, nós estamos agora na parte dos apontamentos. Então, ainda falta o diário e faltam ainda as correspondências. Então, eu agradeço. Se tiver alguma questão, eu posso responder. Obrigado, Raide. algumas questões, mas nós apresentamos ao final. Agora, nós teremos a comunicação do professor Belarmino de Jesus Souza, 1964 e 2016. Uma diplomacia golpeada e o distanciamento luso-brasileiro. Professor Belarmino, por favor. Boa tarde, Roque. Boa tarde, professor Fernando. Boa tarde, professor Zoraes. Boa tarde a todos. Bem, essa apresentação, ela é a rigor a sequência de pesquisas e de reflexões desenvolvidas nos últimos 14 anos. Eu tenho, desde 2007, trabalhado com um manancial imenso, que é o dos arquivos Oliveira Salazar, também os arquivos do Dr. Marcelo Caetano e os arquivos do Conselho da Revolução. E percebi, em contato com essa documentação, uma vastidão, muitas fontes relativas ao Brasil. E passei a ver qual era a percepção, qual era a ótica do Estado português, ainda sob o Estado Novo e depois da Revolução dos Cravos em relação ao Brasil. isso me levou a fazer produzir algo sobre, por exemplo, a atuação do Franco Nogueira de embaixadores como José Hermano Saraiva, José Hermano Fragoso, que foi ter uma participação muito importante aqui no Brasil enquanto embaixador, e perceber as aproximações e distanciamentos dessas relações. No primeiro momento, foi bastante curioso quando eu percebi na documentação que, para minha surpresa, o golpe empresarial militar de 1964 no Brasil, que implanta um regime de direita, ele não foi algo visto a rigor com bons olhos pelos Estados Unidos português. A princípio, eu ia imaginar que sim, você tinha agora no Irmão Lusófono um regime autoritário, anticomunista, tal, sendo um perfil bastante semelhante. Mas, na verdade, não foi. Isso me chamou a atenção e acabou levando a reflexão que hoje eu vos apresento. Tanto o golpe de 1964 quanto o golpe parlamentar de 2016, eles acabaram por determinar uma mudança brusca na condução da diplomacia brasileira e, nos dois casos, um afastamento maior em relação ao Brasil e Portugal. Essa abordagem, obviamente, ela não se encerra porque continuamos a estudar e a observar os desdobramentos da diplomacia brasileira que se segue depois de 2016. Bom, mas para nós compreendermos melhor esse quadro, é importante destacar o seguinte, no contexto da Guerra Fria, as superpotências divergiam em quase todos aspectos, mas mesmo com perspectivas e interesses diversos, se afinavam na busca de desmontar os antigos impérios coloniais, o que acabava encontrando aí um ímpeto pró-emancipação que ocorria na África e na Ásia e que estava sendo coroado de êxito naquele momento e destacadamente após a conferência de Bandung e a emergência do movimento dos não alinhados. Naquela conjuntura, Portugal estava isolado na defesa dos seus interesses no ultramar e passava a ser compelido a buscar apoio às alianças. O Brasil, que havia galgado notória projeção internacional após a criação da ONU, passou a ser visto como um possível passeio estratégico para os negócios estrangeiros de Portugal. Surgia naquele momento uma possibilidade de aproximação luso-brasileira no cenário diplomático internacional. A política externa brasileira desde o período Vargas havia oscilado em suas diretrizes. Inicialmente, se firmara com a barganha nacionalista articulada com a política de substituição de importações e no segundo governo entre 51 e 54 houve um aprofundamento da barganha nacionalista acrescida de conduta multilateral nas relações internacionais. Na gestão do Juscelino Kubitschek de Oliveira manteve-se a barganha nacionalista e de forma um tanto acanhada buscou expandir as negociações para as áreas de países socialistas e para áreas consideradas terceiro mundo. Todavia, não foi dada atenção à descolonização da África ou à construção de estratégia comum para a América Latina. No período Jânio e Jango, entre 61 e 64 a conduta diplomática brasileira passaria por mudanças assumindo uma política externa independente buscando relações econômicas especialmente exportar para todos os países inclusive socialistas. E na defesa do direito internacional o Brasil se posicionou em defesa da auto-determinação dos povos e pelo não intervir nos assuntos internos dos outros países. Essa diretriz foi aplicada por exemplo em relação a Cuba e coerente também com o discurso em defesa da paz do desarmamento e da coestência pacífica enfatizando da necessidade de descolonização completa de territórios ainda submetidos ao domínio colonizador europeu. Afonso Sarinos embaixador na ONU e Santiago Dantas chanceler o nosso ministro das relações internacionais foram relevantes defensores dessa política externa independente que inevitavelmente levava a um distanciamento de Portugal e ao apoio do processo separatista dos domínios nusos do ultramar. O descontentamento português seria claramente externado no dia 25 de março de 1962 em reunião secreta realizada no Hotel Ritz em Lisboa entre o chanceler brasileiro Santiago Dantas e o ministro de negócios estrangeiros português Alberto Franco Nogueira também tiveram presença na condição de assistentes o embaixador Carlos Bernardes como secretário do Itamaraty e o doutor José Manuel Fragoso na época diretor-geral dos negócios políticos do Ministério dos Negócios Estrangeiros e que posteriormente assumiria a embaixada de Portugal no Brasil. Tal encontro não apontou nenhuma perspectiva de mudança na postura brasileira. Os diplomatas brasileiros ficaram ao nível de declarações evasivas e proteratórias típicas do ofício. Ainda em 1962 o então embaixador brasileiro em Portugal Negrão de Lima declarado aliado do Justiça de Zucelino manteve reuniões secretas com o ministro estrangeiros lusitano. De forma pouco diplomática o representante brasileiro externou posicionamentos divergentes daqueles apresentados pelo Itamaraty criticou ações de outros diplomatas e assinou com acordos futuros com o governo português. Nogueira questionou o embaixador quanto a postura para a independência assumida pelo Brasil na ONU. Negrão de Lima afirmou que iria defender junto ao Itamaraty uma mudança no sentido da abstenção e apontou para a possibilidade de convencimento dos Estados Unidos assumirem posicionamento semelhante o que foi considerado pouco pelo representante português. O embaixador concordava que do lado brasileiro era interessante que Angola e Moçambique se mantivessem portuguesas e que qualquer solução no sentido contrário traria prejuízo ao Brasil apesar de reconhecer que a opinião pública no Brasil ser amplamente favorável às independências. E dentro dessa perspectiva de que seria útil para o Brasil a permanência do domínio português em Angola e Moçambique seria possível e útil estruturar e fazer avançar a comunidade luso-brasileira considerando que do lado brasileiro haviam aspectos econômicos a serem discutidos e o eventual solução benéfica mútua incluindo a presença efetiva do Brasil no ultramar português mas que o fundamental seriam os aspectos políticos sendo o Brasil o elo da comunidade a estreitar laços com o resto da América Latina e Portugal faria o mesmo em termos da Europa ampliando o número de contatos internacionais. A insistência do governo português era no sentido do Brasil assumir uma conduta de defesa da permanência dos domínios ultramarinos e assim Franco Nogueira ofereceu uma parceria com o Brasil na exploração das colunias africanas Angola e Moçambique mas cobrava de forma enfática um calendário ao qual o Negrão de Lima diante da política externa do Itamaraty e do governo do Lá não poderia dar uma resposta definitiva porém segundo o relato confidencial feito ao presidente do Conselho de Ministros Oliveira Salazar Nogueira afirmou que o embaixador brasileiro dava como certa a vitória do amigo de Portugal no pleito presidencial de 1965 e que doravante a conduta brasileira em relação às demandas portuguesas mudaria positivamente o citado amigo era Juscelino Kubitschek de Oliveira mas o golpe empresarial militar de 1964 impediria as eleições no ano seguinte o retorno de JK ao Palácio do Planalto nunca mais se daria surpreendentemente o golpe e a implantação de um regime de exceção do Brasil frustraram as pretensões políticas externas de salazaristas em parceria com o Brasil o golpe de 1964 portanto foi esse primeiro momento de mudança de diretriz e também de afastamento maior aí entre Brasil e Portugal com a ascensão do primeiro general presidente do ciclo estatorial Humberto Alencar de Cacelo Branco foi abandonada a linha terceiro mundista o multilateralismo e a dimensão mundial da política externa independente o que no primeiro momento poderia favorecer aos interesses portugueses mas não foi que se confirmou pois juntamente veio um alinhamento automático aos Estados Unidos baseado na dor de insegurança nacional da Escola Superior de Guerra tudo em sintonia com o contexto da Guerra Fria e como afirmou o novo chanceler o militar Juracir Magalhães o que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil mas o governo português consideraria que não era bom para Portugal em suma o golpe empresarial militar de 64 levou ao distanciamento das políticas externas do Brasil e Portugal bem como afastou o Brasil da perspectiva da construção de um terceiro polo geopolítico juntamente com China Índia Indonésia e outros digamos terceiro mundistas é talvez o último envolvimento formal da diplomacia brasileira em relação a Portugal e seus problemas em África tem ocorrido no início dos anos 70 quando o chanceler brasileiro Gibson Barbosa ofereceu o serviço do Itamaraty a Lisboa para mediar uma aproximação de Portugal e alguns governos africanos ele chegou a se encontrar com Marcelo Caetano em maio de 73 mas o governante português deixou cair essa proposta de mediação brasileira bem no último governo do ciclo ditatorial o general João Batista de Oliveira Figueiredo a diplomacia brasileira conservou a linha do antecessor o general Ernesto Geisel o chamado pragmatismo responsável e ecumênico e ganhou também uma retórica terceiro mundista quando o general presidente participou da 37ª Assembleia da ONU ele fez um discurso preparado pelo chanceler Ramiro Sarava Guerreiro que era um chanceler que foi um dos articuladores do grupo de Cartagena que tinha a perspectiva de rediscutir as condições para o tratamento das dívidas externas dos países sul-americanos e nesse discurso Figueiredo apresentou a defesa do direito ao Estado palestino e no mesmo governo além desse discurso além de defender o Estado palestino defender o fortalecimento do Conde Sul e não ficou apenas um discurso lá na ONU durante o governo de Figueiredo houve uma aproximação com a Tanzânia com Zâmbia e com Moçambique lembrando que a aproximação com Angola já havia ocorrido no governo anterior o governo do presidente Ernesto Geiser foi o primeiro a reconhecer a independência de Angola já com o início do processo de redemocratização na rotulada Nova República período que corresponde ao governo de José Sarney entre 85 e 90 nós tivemos uma indefinição na linha da conduta do Itamaraty mas não houve rompimento com alinhamento prioritário com os Estados Unidos porém tenho que destacar o seguinte que o ato mais marcante de uma relativa autonomia no governo de Sarney foi quando o governo de Sarney declarou de forma unilateral a moratória da dívida externa mas naquele contexto o Brasil manteve o seu posicionamento periférico fazendo jus às observações feitas pelo embaixador português José Manuel Fragoso no início dos anos 70 o José Manuel Fragoso nas suas correspondências destinadas a Lisboa ele se revelava um perspicaz observador da realidade brasileira e ele percebeu o seguinte que após 68 em 68 foi imposto o ato institucional número 5 que planificou digamos assim a ditadura aqui no Brasil ele percebeu que o Brasil tinha uma crise de prestígio no mundo e que vivia palavras de Manuel Fragoso a sombra da popularidade universal e isso era verdade naquele momento inclusive o José Manuel Fragoso ele aproveita para orientar para propor ao presidente do conselho Marcelo Caetano de que era importante Portugal realizar alguns afagos ao Brasil pois isso abriria algumas possibilidades e de fato o presidente do conselho o presidente da República de Portugal vieram participar aqui das celebrações do bicentenário da independência o conteúdo traslado do corpo do nosso Pedro I do nosso Pedro IV de Portugal e mas essas iniciativas do Manuel Fragoso não deram muitos resultados práticos mas ele tinha essa percepção de como o Brasil havia ficado isolado no cenário internacional e de fato a representação brasileira tinha pouca relevância no tabuleiro internacional já no final desse ciclo de transição o primeiro presidente eleito por eleição direta o Fernando Collor de Mello ele voltou àquele alinhamento incondicional sul-norte com os Estados Unidos embora tenha que reconhecer também que foi no seu governo que o Brasil liderou a criação do Mercosul lá do tratado de Assunção de 1991 e também foi no seu governo que o Brasil sediou a conferência do meio ambiente a famosa Rio 92 o seu vice sucessor logo após o processo de impeachment que o Collor sofreu o Itamar Franco não chegou a definir uma linha clara para a diplomacia mas ele também não rompeu com a pequena projeção e a baixa relevância no cenário internacional para além do Cune Sul talvez o maior mérito do Itamar na política externa foi a indicação de Fernando Henrique Cardoso para a pasta de chanceler o Fernando Henrique por sua projeção pessoal enquanto intelectual internacionalmente reconhecido mesmo sendo indicação para galgar apoio partidário para o estável governo do Itamar ele retomou uma nova projeção da diplomacia brasileira e foi sucedido por um diplomata de carreira o Celso Amorim essa tendência foi cultivada na presidência do Fernando Henrique Cardoso e também nos governos do Partido dos Trabalhadores parecia que naquele momento o Brasil começava a superar as observações feitas pelo doutor Manoel Fragoso Fernando Henrique teve dois mandatos na essência ele manteve o alinhamento sul-norte o alinhamento com os Estados Unidos porém com o perfil do Fernando Henrique de intelectual largamente conhecido deu uma projeção maior e ampliou as inter-relações em especial com a Europa no âmbito do Cone Sul o Brasil também reforçou as relações com seus vizinhos sul-americanos e se tornou o grande protagonista da política externa da região já no período presidencial do Luiz Inácio Lula da Silva e da Dilma Rousseff a diplomacia brasileira assumiu uma linha claramente de busca da multipolaridade rompendo com o alinhamento incondicional com os Estados Unidos e inovando com um direcionamento humanista de combate à fome à pobreza ao unilateralismo e contando o Itamaraty apenas com diplomatas de carreira durante todo o governo Lula o Chanceler foi o Celso Amorim demonstrando aí claramente uma preocupação de uma política de Estado o Chanceler do governo Fernando Henrique permanece no cargo no governo do Lula e depois tivemos Antônio Patriota Luiz Alberto Figueiredo e Mauro Vieira no governo Dilma Rousseff nesse período foi aberto o leque das relações internacionais o Brasil se aproximou mais do mundo lusófono se aproximou mais da África se aproximou mais do Oriente Médio e nesse caso do Oriente Médio com a defesa enfática da causa palestina recuperou uma incontestável liderança na América Latina e a rigor inviabilizou a área de livre comércio das Américas a famosa ALCA e teve uma participação decisiva na articulação do grupo do G20 no bojo da crise que começa em 2007 2008 e também teve uma articulação de multipolaridade com a Rússia Índia China e África do Sul aquela articulação que ficou conhecida como os BRICS né é essa projeção galgada naquele momento no final da primeira década do século XXI início da segunda década é foi uma uma referência ou projeção nunca antes galgada pela diplomacia brasileira mês da temporada dos presentes João Goulart Jânio e quase João Goulart é havíamos conseguido uma projeção uma respeitabilidade tamanha parecia que de fato estávamos a superar aquelas considerações aquelas observações é do doutor Manofragoso bom mas tal qual como em 64 em 2016 ocorreu não um golpe militar mas aquilo que eu considero um golpe parlamentar e esse golpe parlamentar de 2016 a exemplo do golpe empresarial militar de 64 levou a mudança é das diretrizes da política externa brasileira é primeiro aspecto marcou um retorno do alinhamento incondicional aos Estados Unidos retomando uma pauta interna é nos bodes do Conselho de Washington como havia sido feito no passado é como todo governo instável é o Temer o presidente Temer entregou a pasta do Itamaraty a políticos e não a diplomatas de carreira é uma prática comum para poder buscar a instabilidade e aí foram é dois é ocuparem a pasta no Itamaraty primeiro o José Serra depois o Aluís Nunes nessa mudança houve uma clara perda de projeção de prestígio no cenário internacional é uma coisa interessante até a década de 60 existia uma predominância de advogados à frente do Itamaraty esse fato aponta uma ausência ou carência de diplomatas de formação no entanto já estava sendo gestado uma mudança desse quadro no Brasil em 1945 foi criado o Instituto Rio Branco e duas décadas depois na década de 60 a formação desses diplomatas começou a revelar uma certa uma certa maturidade é justamente quando o Brasil quando os governos brasileiros ainda na ditadura empresarial militar passa a lançar mão de diplomatas de formação para essa atividade específica isso ficou muito claro já no governo Médici no início dos anos 70 percebe-se que daí pra frente um predomínio de indicações políticas só ocorre em governos estáveis que usavam o ministério como uma moeda de troca para buscar base de apoio junto ao Congresso Nacional temos desse modo o período da crise que antecede o golpe empresarial militar temos o governo Costa e Silva o governo Sarney e na transição na transição democrática e o governo Temer após o golpe parlamentar de 2016 por outro lado nós percebemos que em governos mais estáveis como o governo Geisel Figueiredo Fernando Henrique Cardoso e o do Lula nós temos uma permanência de diplomatas de carreira e uma estabilidade na condução diplomática brasileira no governo Dilma temos a permanência dos diplomatas de carreira porém tivemos três ministros talvez isso indicasse traços de uma instabilidade bem é no governo do presidente Jair Messias Bolsonaro o primeiro presidente eleito após o golpe parlamentar de 2016 ocorreu uma ruptura com toda uma trajetória da diplomacia brasileira que eu descrevi aqui até agora a condução ideológica de extrema direita levou ao abandono do pragmatismo que nós cultivamos pelo menos desde o governo Geisel e da predominante busca de excelência dos quadros da diplomacia brasileira que havia predominado pelo menos desde o governo Médici por motivos ideológicos foi conduzido ao Itamaraty o senhor Ernesto Henrique Fraga de Araújo que foi o nosso chanceler entre janeiro de 19 e março de 21 ele era reconhecidamente o diplomata de menor projeção do Itamaraty e como é do conhecimento público há deve ter o risco da conspiração a ponto de escrever equivaler a crescimento global com ideologia climatista que visava sufocar as economias capitalistas e transferir o poder econômico do ocidente para a China chama globalização de globalismo uma economia conduzida que eu não sei explicar o que ele chama de marxismo cultural e foi até mesmo negacionista durante a pandemia do covid-19 comparou o isolamento social aos campos de concentração nazista e também chegou a declarar que o nazismo e o fascismo era o fenômeno de esquerda bom na prática negou a estratégia da multipolaridade esvaziou os BRICS se afastando dos parceiros em especial com injustificáveis atritos com a China afastou-se a União Europeia e muito claramente Portugal e um Portugal liderado desde 2015 por uma frente esquerda então esse golpe de 2016 cria novamente por motivos diferentes um hiato nas diplomacias na diplomacia luso-brasileira negligenciou os parceiros do Cone Sul e se afastou dos parceiros africanos tais como Angola e Moçambique classificados como ditaduras comunistas na gestão do senhor Araújo foi criado um novo alinhamento sul-norte mas não alinhamento sul-norte como aquele que ocorreu no passado um alinhamento do Brasil da diplomacia da diplomacia brasileira com a diplomacia estadunidense foi alinhamento do governo do Jair Bolsonaro com o governo Trump e nesse caso não são minhas palavras do próprio chanceler o Donald Trump é considerado pelo ex-chanceler como salvador do ocidente ele escreveu um artigo vale a pena vocês visitarem publicado nos cadernos de política exterior do Instituto de Pesquisa de Relações Internacionais volume 3 número 6 em dezembro de 2017 que ele afirma justamente isso que ele via o Trump como aquele capaz de salvar o ocidente dos perigos que rondavam especialmente o da China comunista bom esses posicionamentos foi levando o Brasil a um isolamento cada vez maior chegou ao ponto que o governo brasileiro demonstrou publicamente o apoio a simpatia a torcida pela reeleição do Donald Trump com a vitória do Biden a rigor de diplomacia brasileira no momento não tem um alinhamento sul-norte como foi no início da ditadura empresarial militar ou no governo colo também está longe de um posicionamento sul-sul ou do rico leque da multipolaridade do ciclo Jânio e Jango ou dos governos anteriores ao golpe de 2016 eu percebo infelizmente uma condição diplomática desnorteada desorientada e não está claro até agora para mim qualquer mudança efetiva com o Dr. Chasseler o Dr. Carlos Alberto Franco França pelo menos ele é muito mais discreto do que o seu antecessor bom daqui para frente acompanhemos e vejamos para onde a diplomacia brasileira vai caminhar obrigado obrigado professor Belarmino encerrado essa primeira essa primeira fase das apresentações eu gostaria de abrir para as perguntas aos nossos convidados deixa eu ver aqui os comentários bom professor Fernando em algum momento da comunicação o senhor falou das relações entre Portugal e a Alemanha no período final da segunda guerra e e o pós-guerra como eu se o senhor pudesse eu gostaria de entender um pouquinho melhor como se deu já que havia uma ideia de neutralidade de Portugal na segunda guerra mundial como se dava existem estudos em Portugal sobre essa relação comercial entre essa relação diplomática entre Portugal e Alemanha bom e estudos específicos sobre as relações entre Portugal e Alemanha durante a segunda guerra mundial que me lembro não há nenhum mas há pelo menos um estudo sobre a naturalidade portuguesa feito por uma estudiadora britânica britânica não alemã mas que se doutorou na Universidade de Cambridge e que no Instituto sobre a Naturalidade Portuguesa trata das relações entre Portugal e Alemanha e ela fez uma tese mestrada sobre esse tema e depois continuou na tese do outro amigo bom as relações eram como é que eu ia dizer eram relações marcadas pela tentativa de Portugal de defender os seus interesses não é? e tinham há um vetor de facto económico e Portugal mantém com a Alemanha durante a segunda guerra mundial relações económicas importantes nomeadamente no que diz respeito à exportação de Wolframio que era um minério muito importante para os esforços de guerra alemão uma vez que era utilizado na produção de armamento mas ao mesmo tempo as relações económicas com a Alemanha eram muito limitadas por um lado pela indisponibilidade alemã de satisfazer com ou com matérias-primas ou com bens industriais enfim as necessidades de Portugal aliás as importações de Portugal foram pagas com recursos que foram portanto confiscados em muitos casos a países ocupados ou aos judeus etc e depois até gerou problemas no final da guerra por outro lado também as relações económicas com a Alemanha eram muito limitadas portanto pelo bloqueio económico parcial a que Portugal e a economia portuguesa estavam sujeitas pelos aliados portanto o comércio externo de Portugal com outras regiões da Europa estava sujeito àquilo que era no fundo a emissão de licenças por parte do Reino Unido de forma a que Portugal não tivesse acesso a grande quantidade de bens que depois pudesse reexportar para a Alemanha portanto essa é a dimensão económica que sofre um rombo importante no início de junho de 1944 quando Portugal finalmente aliás já depois da Espanha finalmente aceita cancelar as exportações de voo frâmio para para a Alemanha portanto no dia em que se dá o desembarque na Normandia ou dia D é o dia em que Portugal também torna público que aceita portanto cancelar as exportações de voo frâmio para a Alemanha mas para além da relação económica há depois uma relação política não é muito complicado um pouco complicada porque Portugal tem que aliás tem várias fases quer dizer há uma dimensão desde logo por exemplo relativa à questão da propaganda Portugal abria à propaganda aliada sobretudo britânica na primeira fase mas depois também na norte-americana o espaço português era uma abertura limitada mas que acontecia ou seja os boligerantes tinham e portanto também podiam ser os italianos tinham acesso ao espaço público português para promoverem enfim para divulgarem a sua versão da guerra das causas da guerra para publicitarem os os respectivos regimes e os méritos e méritos dos próprios regimes e isso era feito como essa era uma questão que feita como enfim Salazar e o regime acompanhavam com muita cautela porque havia um certo receio de que a propaganda ou aliada ou do eixo enfim pudesse ter um efeito pernicioso e contribuir para a divisão da sociedade portuguesa que de qualquer forma era maioritariamente anglófilo e depois aliado de qualquer forma o regime está também ele próprio relativamente dividido embora ele fosse mais anglófilo do que a favor do eixo há de facto setores do regime que são muito pró-alemães como é o caso de organizações como a legião portuguesa ou até a maioria da polícia política na altura a PVDE e depois há as relações politico-diplomáticas propriamente ditas que são relações bastante tranquilas ou seja Portugal mantém uma relação quer dizer ao nível das relações politico-diplomáticas Portugal mantém uma relação bastante tranquila com a Alemanha que é perturbada por exemplo em 1943 e depois menos em 44 quando Portugal cede aos britânicos o uso de uma base militar nos Açores não é? na Ia Terceira e depois em 44 aos norte-americanos em Santa Maria e portanto isso causa um friçom e um mal-estar no relacionamento entre Portugal e a Alemanha na altura no verão de 40 e no outono de 43 Portugal tem ainda receio que possa haver uma retaliação militar alemã pelo facto de Portugal estar de certa forma a violar a sua neutralidade e portanto oferecer o uso de bases nos Açores aos britânicos e depois também a questão da perseguição aos judeus Portugal tem como sabem em 1940 há um incidente grave com o consul de Sousa Mendes que emite uma série de vistos que permitem muitos refugiados alguns deles judeus portanto que saiam de França e portanto que atravessam Espanha venham para Portugal depois aqui e sigam para outros pontos do clube e isso tem do por exemplo do lado português é visto quer dizer os vistos apesar de serem emitidos iludialmente são a cabo por ser aceitos todos eles para o Estado português mas uma das preocupações no momento em que este incidente ocorre por parte da democracia portuguesa e que veio precisamente com o facto de se recear que a Alemanha olhasse para esta atitude quer do consul em particular quer do Estado português como um ato de hostilidade e portanto pudesse pôr em causa no momento em que o exército alemão estava a chegar a hostilidade da Alemanha e o princípio de notabilidade português do conflito e depois ao longo da guerra Portugal em alguns momentos consegue ou aceita que judeus saiam de vários países da Europa portanto convistos para Portugal e tenho aqui acolhimento portanto é uma relação complicada que no fim da guerra digamos assim só para terminar se se manifesta da seguinte modo ou seja há aquele facto aquele receio de Salazar que a Alemanha acabe por ser efetivamente derrotada e que se arremem incondicionalmente como aconteceu e portanto isso tinha consequências enormes para o futuro da Europa e para o combate ao comunismo para que a Europa possa enfrentar com êxito a ameaça comunista colocada pela União Soviética e pelo avanço dos exércitos soviéticos pela Europa Central e depois há um episódio caricato que é quando em Lisboa se recebe a notícia da morte de Hitler Portugal coloca a bandeira a meia-aste portanto cumprindo aquilo que eram os pressupostos do protocolo do Estado e isso é um facto que por um lado é aproveitado pela oposição ao regime apontando portanto aquilo que seria a natureza a simpatia do regime pelo nazismo e até os próprios aliados também manifestam um certo mau-estar embora depois o incidente seja corrigido dizendo-se que de facto Portugal era um país natural tinha relações climáticas com a Alemanha e sempre que um chefe de Estado de outro governo morria havia o protocolo tinha obrigatoriamente portanto colocar as bandeiras a meia-aste e portanto enfim só para fazer uma coisa por exemplo as relações de Portugal com os portanto com diplomatas alemães por exemplo em países neutrais como a Espanha é às vezes um bocadinho complicado mas enfim é uma relação que evolui sem grandes incidentes ao longo dos seis anos da guerra ao ponto por exemplo do embaixador alemão em Lisboa quando é chamado ao palácio das necessidades para ser informado acho que é um palácio das necessidades acho que não sei somente para ser informado que portanto Portugal ia ceder ou já tinha cedido o uso de facilidades militares aos militânicos nos Açores ele demonstra quer dizer uma certa indignação mas ao mesmo tempo mostra-se conformado e até mostra também uma certa compreensão porque tinha percebido que a naturalidade portuguesa estava muito dependente da relação de forças na guerra e portanto mesmo descontando a anglofilia portuguesa era mais ou menos evidente que à medida que a guerra avançasse e fosse cada vez mais desfavorável à Alemanha Portugal era capaz de fazer qualquer coisa para ajudar o esforço de guerra dos aliados espero ter respondido sim depois eu quero até conversar um pouco mais sobre essa exportação de Wolframio mas conversamos depois Belarmino teve uma questão que Washington colocou aqui para você que é Belarmino qual ameaça que o Brasil sofre na América Latina nas relações com Oriente e África em seu protagonismo com o norte de um governo fascista e autoritário boa tarde a minha preocupação na verdade vai no outro sentido para essa política externa que o Brasil tem desenvolvido desde 2016 levando a isolamento tem levado o Brasil a perder muitas oportunidades por exemplo houve uma ampliação das embaixadas brasileiras na África durante o governo do presidente Lula essas embaixadas faziam parte de toda uma estratégia de contato de integração com o centro africano e de amplas possibilidades de negócio é por ser a ideia africa tão estratégica que hoje o maior investidor no continente africano é a China em 2018 a então primeira ministra Tereza May lá da da Grã-Bretanha havia havia feito um espécie de tour pelas antigas colônias britânicas na África para estreitar os laços com esses países buscando possibilidades diante da saída da Inglaterra da União Europeia portanto a África é estratégica também no mesmo ano acho que Tereza May foi em 2017 em 2018 foi Emmanuel Macron Emmanuel Macron em 2018 que o presidente francês ele faz uma reunião com seus embaixadores para apresentar as estratégias diplomáticas para aquele ano e Macron deu ênfase à necessidade de estreitar laços com a África primeiro o desenvolvimento econômico africano reduziria o fluxo de imigrantes para o continente europeu mas também as múltiplas oportunidades de negócios que poderiam surgir no continente africano de que o Brasil tem feito desde 2016 e mais ainda agora 2020 para cá 2019 para cá tem sido o distanciamento com a África perdemos oportunidades talvez não resgatemos não resgatemos no futuro é um outro aspecto a ser visto é de conhecimento público notório que o grande eixo econômico hoje é chamado a Bacia do Pacífico lá você encontra China Estados Unidos Canadá Austrália Rússia enfim o eixo econômico que no passado distante foi Mediterrâneo depois o Atlântico agora o Pacífico agora o Pacífico como o Brasil poderia estar presente nesse novo cenário a parceria dos BRICS envolvendo Rússia envolvendo China é apontava em é uma presença brasileira via parceiros naquela região também a aproximação do Brasil com nossos vizinhos da América do Sul que estão na costa do Pacífico uma maior integração na América do Sul também abriria portas para o Brasil mas a política diplomática assumida nos últimos anos vai no sentido contrário esvaziou os BRICS a nossa presença nos BRICS hoje é diminuta o próprio o próprio bloco né perdeu muito a sua importância e nós perdemos oportunidades aí também na Bacia do Pacífico portanto com esse isolamento com a condução ideológica do Itamaraty os prejuízos são imensos e eu quero deixar bem claro aqui que não é questão política é uma questão de pragmatismo quando o presidente Geisel reconhece ainda a presença de Angola não é que o Geisel se identificasse com o MPLA não se tratava disso mas ele percebia as oportunidades para o Brasil em Angola o Brasil de certo modo ocupa parte do espaço que outrora Portugal ocupava então empresas de construção Andrade Gutierrez outras grandes empresas foram para Angola empresas de transporte como a Itapemirim foi para Angola então foram oportunidades quanto no discurso do Figueiredo lá na 37ª Assembleia Geral da ONU defende o direito dos palestinos ao Estado não é que ideologicamente o Sarajevo Guerreiro o Pichas Saler ou o presidente Figueiredo fosse simpática à causa palestina mas num contexto de crise do petróleo pós-73 estar com a boa relação com o mundo árabe era algo estratégico para o Brasil então era questão de pragmatismo era questão pragmática então essa diplomacia brasileira ela havia sido bastante habilidosa nesse sentido e durante a a gestão do Celso Amorim tanto o governo Fernando Henrique depois no governo Lula e parte do governo Dilma o Brasil possui essa perspectiva de multilateralidade de estretar a laço com a África com a Ásia com a América Latina não rompe com os Estados Unidos se trata disso mantém como um parceiro também de relevância se aproxima muito da Europa nós perdemos essa multilateralidade o isolamento só faz prejudicar qualquer perspectiva nossa de desenvolvimento mais autônomo infelizmente esse é o quadro que se apresenta nesse momento Oxalá se modifique no futuro Zoraig eu estava vendo a comunicação eu lembrei muito de Pepetela talvez seja o autor que eu mais que eu tenho ali de ver como a ficção e realidade é bem o que você estava colocando como elas se confundem na expressão tanto no momento onde o personagem ainda está em Portugal ou depois quando se transfere para a guerra civil nos países africanos você acha que essa é uma tendência que vai dentro da literatura africana? na verdade assim quase é um período os escritores da década de 50 década de 50 de 60 e 70 nesse momento eles ainda escreviam na clandestinidade e aí tinha sempre essa relação eu costumo dizer que os escritores e os intelectuais eles foram responsáveis por esse movimento de Angola de Liberta Angola mas hoje o que eu percebo hoje nas literaturas angolanas e moçambicanas que essa tendência ela já começa mas a não ter tanto essa relação de você perceber dentro da própria narrativa elementos históricos assim de você chegar a pegar um livro de história e você olhar e estar tal qual então hoje já começa mesmo uma mudança talvez tenha sido por aquele período das lutas de libertação e que esses escritores eles estavam todos ligados a essas questões da história hoje os escritores que eu tenho lido eu digo assim os mais contemporâneos o que o Luandino Luandino ainda continua publicando aí já tem uma mudança tem um livro dele que é esse livro o livro dos guerrilheiros que é esse aqui que é esse livro de 2009 já há uma mudança totalmente já não há mais essa essa relação tão grande com os elementos históricos e tem uma pergunta aqui também que é de Avanete está colocada aí você acha que Luandino tinha consciência de que sua literatura era engajada era proposital a escrita dele? olha é assim ele eu acredito que sim eu acredito que sim que essa 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 consciência não só Luandino mas todos aqueles aqueles movimentos aqueles escritores do movimento Vamos Descobrir Angola eles tinham essa consciência de uma literatura engajada então a literatura nesse período ela passa por alguns momentos então tem a primeira fase a segunda fase a terceira fase a quarta fase e aí a gente percebe assim que esses países eles a libertação foi tão recente né Angola até 2002 ainda tinha uma período de guerra fria então essa essa literatura ela tinha esse esse papel né nesse momento de ser uma uma literatura engajada e eu acredito que era proposital né havia essa 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 questão mesmo dessa literatura nesse propósito de denúncia né a literatura como denúncia mesmo ok bom nós temos mais de duas horas já de de mesa redonda então eu vou agradecer aqui a Fernando a Zoraide a Belarmino é as participações e dizer que por um lado a na pandemia né esse desenvolvimento das plataformas digitais como eles possibilitaram algumas comunicações que seriam praticamente impossíveis há pouco tempo atrás né então é essa comunicação esses contatos que todos nós temos com de estar fazendo palestras de estar fazendo comunicações em outros estados em outros partidos países né participando de bancas como de certa forma isso veio a contribuir na nossa integração e de novo agradecer muito a vocês agradecer as pessoas que estão aqui no chat né que estão na plataforma do youtube e anunciar que hoje à noite né nós é vamos ter uma mesa né coordenada pela professora Abanete Pereira Souza que é cultura religião religiosidade no império português com os professores Antônio Lindalvo Souza da Universidade Federal de Sergipe Larisa Patron da Universidade Federal de Pelotas e Agatha Bloch da Universidade de Varsóvia amanhã ainda né o o colóquio o sexto colóquio continua teremos uma sessão de comunicação no período da manhã às 10 horas coordenado pela professora Idelma que é Caminhos Atlânticos da África e de Portugal ao Brasil Profundo uma mesa né no período da tarde às 15 horas a sessão de comunicação às 10 horas a mesa às 15 horas América no Contexto Colonial de Modernidade cujo mediador vai ser o professor Jorge Val e à noite a conferência de encerramento às 19 horas coordenado pela professora Grace com a professora Maria Elvira Brito Campos da Universidade Federal do Piauí então mais uma vez eu agradeço a participação de todos e encerro a essa mesa se os professores quiserem fazer um encerramento também quiserem dizer alguma coisa falar alguma coisa não quero agradecer o convite e dizer que foi com enorme prazer estive aqui com todos vocês e que oxalá possamos reeditar qualquer coisa parecida no futuro mais ou menos próximo foi um gosto obrigado eu também gostaria de agradecer mais uma vez o convite e dizer que esse processo da literatura desses países de língua portuguesa nessa questão está muito ligado à ética estética e aí eu esse trabalho pensando nessa questão desses textos ligado a uma ética então muito obrigada mais uma vez e espero que em breve possamos nos encontrar presencialmente também presencialmente exatamente eu gostaria de agradecer aos professores Zoradi professor Fernando e a alegria de estar participando do evento em primeiro lugar que sobrevivemos até agora ano passado a dúvida era muito grande sobre tudo isso espero que na verdade na próxima vez nos encontremos pessoalmente para não apenas trocarmos conhecimento informações pesquisas mas confraternizarmos também um abraço um abraço um abraço um abraço um abraço um abraço a todos e bom trabalho boa noite finalizamos aqui e uh um abraço